Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou embarcando em uma viagem muito legal, vou estar compartilhando com vocês tudo um pouco. Estou a caminho de Londrina, fechar um contrato muito legal. Espero que vocês curtam, assim como eu estou curtindo pra caramba, essa nova oportunidade. E fica comigo que eu vou mostrar um pouquinho de tudo o que vai acontecer. Eu só vou precisar de fita, tá? Agora sim galera, devidamente instalado, ó. Já estou até só de meia aqui. Vou deixar esses pratos aqui. É uma linha, acabei não chegando o hotel, já está rolando ali o som. Eu vou dar uma estudada agora à noite, ainda antes de gravar os conteúdos. Vamos pegar as baquetinhas aqui e vamos pra cima, né? Não tem hora pra estudar. Onde está, tem que se virar pra estudar. Galera, estou aqui no espaço Cinepro. Olha o Silvio ali, o pessoal, o Walter. Ele é o Luke Skywalker. Cara, que lugar legal. Espaço Cinepro em Londrina. Vamos gravar uns conteúdos aqui. Mano, muito massa isso aqui, velho. Legal. Estamos montando tudo aqui. Sistema de captação. Ainda estamos na montagem aqui. Vai ficar muito legal. Daqui a pouco eu mostro melhor o kit aqui pra vocês. Mas olha que legal esse espaço aqui. Tocando aquele Queen. Muito massa. Gente. É muita honra pro Jotinha. Jotinha tá faceiro. Coca-Cola novinha. Aquele energético pra deixar a gente feliz. Aguinha com gás. Pra rodar. Aguinha de coco. Tratamento VIP hoje aqui. Olha que espaço bonito, velho. Bom demais. Vai subir a tração dele? Acho que eu vou subir um pouquinho. Vou subir um pouquinho. Dois. 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 Sordão. Sordão. Tá massa. 수. Dois. O que eu acabei de receber aqui, das mãos do boss, do chefe. Vamos ver isso aqui, coisa linda. Caraca, o abridorzinho, vai que eu vou abrir, vai que o pai vai conseguir abrir, peraí. Uma camiseta, uma cartinha, isso é um banner, lindão, vai ficar lindo lá na minha sala. E essa pele fantástica que é a Maximus. Lançamento, né? Super sofisticado, gente. Que alegria poder fazer parte disso aqui. Jotinha na família Williams Drumheads. Aí, galera, eu já fiz vídeos com a DT2, com a WC2 e agora a WU2, que é a azul. E eu usei também essa pele que é nova, que é a Maximus. Também uma pele muito top de caixa. Em breve vocês vão estar, vão ter à disposição de vocês, tá bem? Vocês vão acompanhar aí, depois ver esses vídeos com a sonzeira animal. Deixa eu mostrar o kit aqui, alguns detalhes pra vocês. Eu tô usando aqui essa ProXport. Olha esses miczinhos legais aqui, ó. Tá usando. 57 na caixa. Qual é esse microfone aqui? É um AKG. Acho que eu já usei dele alguma vez na vida. Pequenininho, super discreto. D112 no Bumbo. Um D112 ali no Bumbo. Tem os SM81 clássicos aqui na The Over. Aqui e esse. Aqui é o da Sasa. Já tem um baita som de sala aqui. Esse aqui é o quê? É um Neumann? É um Neumann. Esse P3 mil, não é? Ou é um Neumann mesmo. É um Neumann. Tá um sonzão aqui dentro. Tem literalmente muito som de sala aqui. E a caixa, eu tô usando essa Chad Smith. E eu vou mostrar outra que eu usei nos outros vídeos também. Galera, e essa foi a outra caixa que eu usei em outros vídeos. Que é uma Reference. Essas caixas, gentilmente cedidas pelo meu brother Walter. Que deixou aqui, ó, essa Reference. Gente, você não tem noção do peso que é essa caixa. Tem quanto? Você já pesou isso? 100 é ferragem, é 8 quilos. Misericórdia. Olha o casco. Meu Deus do céu. Esteira diferenciada também. É o Peer Sound. Nossa, parrodona essa caixa. E essa daqui é a Chad Smith, clássica que geral conhecem. Bom, galera. Encerramos aqui esse rolê. Aqui em Londrina. Foi muito especial. Queria gravar esse trechinho aqui pro vlog. Rapidamente. Só pra falar um lance pra vocês. Depois que eu decidi me preocupar mais em buscar conhecimento. No sentido de não só no instrumento, né? Mas também buscar conhecimento sobre o mercado da música. Sobre como se portar profissionalmente. Enfim. Todas essas coisas, cara. Deu uma virada de chave, assim. Em muitas coisas na minha cabeça. E também eu comecei a mudar alguns posicionamentos como músico profissional. E isso me fez crescer bastante. Então oportunidades como essa. Agora foi diferente. Não foi, por exemplo, eu correndo atrás de marca pra que as coisas acontecessem. Mas através de uma amizade. De uma conversa. De um posicionamento profissional. Que eu pude receber esse convite. De vir aqui e produzir conteúdo. Tá entrando de vez na marca. E podendo fazer um trabalho. Assim. Extremamente profissional. Honesto. Né? Então. Uma dica que eu quero dar pra você que tá assistindo esse vídeo aqui. É o seguinte. Se preocupe em primeiro lugar com o seu trabalho. Patrocínio. Nem nada pode vir. Na frente disso. O seu trabalho é mais importante. O que você constrói é mais importante. Todas essas outras coisas. Elas vão ser adicionais na tua vida. Sacou? Tipo. Você ter um patrocínio de baqueta. De bateria. De pele. De prato. Tudo isso. É pra ser consequência. De um bom trabalho que você faz. Entendeu? Ele não pode ser isso que determine aonde você vai chegar. O que vai fazer sua carreira deslanchar não é. O que vai fazer sua carreira deslanchar é o seu trabalho. Se o seu trabalho tem qualidade. Se você toca bem. Que é o mínimo que todo músico tem que fazer. É tocar bem o seu instrumento. Tá? E você ter um trabalho sincero na internet. Você não pode ser um batera fake news. Você tem que ser um batera de verdade. Sabe? Você tem que distribuir informação de verdade. Você tem que poder servir as pessoas de verdade. Entendeu? Então assim. Hoje. O que eu tô vivendo hoje. É fruto de um plantio de mais de 20 anos atrás. Sacou? Não é nada novo. Eu sei que tem uma galerinha nova que me segue. Que acha que eu comecei a tocar bateria ontem. Né? Mas cara. Hoje. Você que tá assistindo o vídeo. Hoje. Por exemplo. Nesse dia aqui que eu tô gravando. Pô. Eu tenho quase 40 anos de idade já. Só de profissão. Só de profissão. Já tem mais de 20. Né? Então assim. Eu não comecei ontem. Então. Foi um plantio. Foi um. É. Foi um plantio. É. De muitos anos. E muitas coisas eu tenho. Estou vindo colhendo agora. Tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Né? E mais uma vez. Agradecer a todo mundo aqui. Da. Da Williams. Que. Pô. Abriu as portas aí. Abençoou muito a minha vida. Esse tempo aqui foi muito bom. Eu vou deixar. Essa reflexão pra vocês. Foque no seu trabalho. Cresça como baterista. Cresça como profissional. Se preocupe em. Crescer e evoluir. Você. As outras coisas. Vão acontecendo com o tempo. Tamo junto galera. Valeu. Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva.